Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Pernambucanas para fazer aquele tourzinho que a Jane tanto gosta pela sessão de roupas com muita novidade. Se você gostar do conteúdo e ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e vamos ao vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau.